Hoje então é o quarto dia do jubileu de Nossa Senhora do Cusário de Fátima Nós temos a alegria de contar com a presença do Padre José Aponso Nemos O Padre da Paróquia de São Silvestre, que presidiu a Eucaristia e a Novena de Oito Foi ele então a palavra para a mensagem do nosso paroquiano É sempre uma alegria poder participar do jubileu e honra Nossa Senhora de Fátima E com esse tema geral, Maria que é mãe, o modelo da igreja Um tempo de graça, de render graças a Deus por todos Mas também de reavivar a chama da fé no nosso coração Sabemos que toda pessoa que ama Maria, deixe-se conquistar o Jesus Cristo Ela sempre nos convida a fazer aquilo que o filho dela nos pede E possamos ser servidores sempre, levando a boa nova de Jesus Cristo Para todos os espaços de relacionamentos, seja ambiente familiar, do trabalho, do prazer Do ciclo de amizade Ser cristão é muito mais do que celebrar o Cristo Mas é viver os seus ensinamentos Agradeço a oportunidade de poder participar deste quarto dia da Novena em Nossa Senhora do Cusário de Fátima Desejo também ao Porto Lauro, dos padres que por aqui passarem, dos diálogos, dos carros Todos os cristãos leitos e leitos O santo e abençoado de Deus em honra de Nossa Senhora Que ela interceda também por essa paróquia as graças mais necessárias Peçamos também pela Igreja do Brasil Estar realizando a Assembleia Geral dos Bíceos Apresentando as novas diretrizes A nova diretoria Que a nossa Igreja sempre tenha um traço, um rosto Pensado com o nosso Senhor Jesus Cristo Um abraço a todos E um bom jubileu Em honra de Nossa Senhora do Pátio Um abraço a todos